Música O São Paulo anunciou a renovação de contrato da atacante Glauça. A artilheira do time feminina, ela assinou um novo contrato com o clube válido por duas temporadas. Glauça chegou ao São Paulo em 2020 e em seu primeiro ano no clube marcou 11 gols em 24 jogos. Já na última temporada, ela registrou 11 gols mais em 30 jogos. No entanto, apesar dos bons números, a jogadora sofreu uma lesão no joelho direito na penúltima partida de 2021. Ela passará por uma cirurgia de reparação no ligamento cruzado anterior. Fala, torcida Tricolor, tudo bom? Estaremos juntos novamente, mas por dois anos. Renovei meu contrato com o São Paulo, estou muito feliz. Espero que vocês também sejam contentes, porque eu vou honrar muito esse manto. E também vim parabenizar o clube por 92 anos de muita história, muitas conquistas. E que possamos conquistar daqui em diante, tá? Um beijo e tamo junto. É nóis, Tricolor! O técnico Rogério Senna foi bastante franco em sua primeira coletiva pós-jogo de 2022. Passada a derrota para o Guarani por 2x1 em Campinas, o comandante do São Paulo não titubeou ao ser questionado sobre o que mais incomodou nessa estreia do São Paulo no Paulistão. Acho que o time não foi bem na construção do jogo. Faltou velocidade na hora de construir com amplitude de jogo. Falta bastante para a gente atingir um bom estágio de CCN. Muita dessa falta de velocidade passa pela condição física de seus jogadores. Com apenas duas semanas de pré-temporada, o técnico Rogério ainda não conseguiu colocar todos na forma ideal, ainda mais com tantos casos de coronavírus. Eu não sei te dizer quanto tempo vai demorar para todos readquirir a melhor forma física, dependendo do que a gente fizer. Se vamos usar mais os mesmos jogadores, se vamos rodar mais. A estreia é ruim. Perder o primeiro jogo do campeonato nunca é bom. Não importa quantos dias de treino tivermos. Finalizou! O São Paulo acertou os últimos detalhes da rescisão de contrato com o Pablo. O clube pagará valores em atrasos que tinha com o jogador de forma parcelada e ficará com 30% dos direitos econômicos, como afirmou o presidente Júlio Cazares. Nós tínhamos uma pendência desde a pandemia. Nós parcelamos esse valor tanto do Bueno quanto do Pablo. Acho que todos ficaram felizes. São jogadores que prestaram serviço. O São Paulo, com esse acordo, parcela seu débito e alivia a folha. O São Paulo fica com um porcentual do Pablo do Bueno, não. Como o Pablo foi um investimento um dos maiores da história de São Paulo, o clube fica com um porcentual importante, fica com uma participação importante. Acho que 30% de um direito econômico importante que ficamos. Diz-se. O atacante decidiu abrir mão de dois anos de contrato que tinha com o São Paulo para ficar livre no mercado. O jogador propôs um acordo à diretoria nos últimos dias e desejava receber os atrasados referentes a 2020 e 2021 para assinar a sua saída. A decisão cedeu pela situação ruim que ele vinha enfrentando no clube. Sem espaço, na última temporada, Pablo virou alvo de críticas da torcida por gols perdidos em momentos importantes, principalmente em 2021. Assim que ficar livre no mercado da bola, Pablo deseja voltar ao Atlético Paranaense, clube que deixou no fim de 2018 para assinar com o São Paulo. Apesar das críticas, em três temporadas, com a camisa de São Paulo, o atacante foi artilheiro em duas delas, em 2019 e 2021. O São Paulo calcula uma economia de cerca de 14 milhões com salários que não serão mais pagos ao jogador. O São Paulo se apresentou no Citeira Barra Fonda nesta sexta-feira após a derrota para o Guarani na última quinta-feira. Os titulares fizeram um treino regenerativo e não foram a campo. Já os reservas trabalharam com a comissão técnica e deram sequência a preparação para o jogo do próximo domingo diante do Ituano no Monumbi pela segunda rodada do Paulistão. Quem ainda não deve estar à disposição para esse jogo é a dupla Luan e Luciano. Os jogadores se recuperam de lesões e seguem no DM. Eles ficaram na parte interna do CT nesta sexta. Na derrota para o Guarani, Gabriel foi o titular na vaga de Luan. Rodrigo Nestor também briga pela posição. Já Luciano deu lugar a Rigoni, que segue embaixo com o técnico Rogério Sene. Para o próximo domingo, quem deve voltar ao time titular é Miranda. O zagueiro não ser do banco de reservas na última quinta-feira por ter perdido treinos durante a pré-temporada por conta do coronavírus. Há a expectativa pela volta de Igor Gomes e Tales Costa. Os jovens jogadores testaram positivo para o coronavírus e não foram relacionados para a estrela do Paulistão. Eles seguem afastados. A ausência certa é a Arboleda, que segue com a seleção do Equador na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Můéu. Música Música Música